Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Fazia aqui um videozinho sobre o Bitcoin e aproveitar e ensinar essa figura chamada canal de baixa nesse caso. Então vamos falar um pouquinho dos canais, tá? E o Bitcoin tá rompendo um canal de baixa. Então o que é um canal? Vamos lá, deixa eu só acertar aqui, ó. O que é um canal? Canal é o que? Ele pode ser canal de alta quando temos duas linhas paralelas. O que são linhas paralelas que a gente aprendeu em geometria? Que não se encontram, mas não vão se cruzar, entendeu? No infinito elas não se cruzam. Então isso aqui é o que? É um canal de alta, tá? O canal de alta ele vai, ele vai fazer o que? Ó, esse aqui é o preço, tá? Ele vai unir o que? Os fundos gráficos e os topos, tá vendo? Então, quem unir o fundo é o que? LTA, num canal de alta. E quem unir o topo? Linha de retorno. Então aqui é LTA, unir fundo. Essa aqui é a linha de retorno. O canal de alta, ele pode surgir após um movimento de baixa? Pode, ó, sem nenhum problema. Ou ele pode também surgir aqui, ó. Vê um movimento de alta, tá vendo? E ele finge que não tem essa parte aqui, ele continua pra cima, tá? Não tem nenhum problema aí. Então, esse aqui é o canal de alta. E o canal de baixo? O canal de baixo é o contrário. Uma linha aqui, outra linha paralela. Paralela é o que? Que elas não se cruzam. Vai jogar no infinito, ela não vai se cruzar. E vai ter o que? O preço, ó. O preço vai andar aqui dentro. Aproximadamente, tá, pessoal? Sempre jogar com o zona. Não precisa tocar certinho, não, tá? O que vale na análise técnica, análise gráfica, né? Análise gráfica, principalmente, você tá analisando o que? O que é análise gráfica? Você tá analisando o gráfico. É bater o olho, viu, enxergou, tá valendo. Eu sou assim. Depois que você tem muita prática, você repete muito as suas análises, eu analiso desde 2007. Eu analiso mais de 100 gráficos, né? Eu comecei em 2007. Você vai começar a pegar a minha em 2009, né? Analisar bastante. Então, há mais de 15 anos que eu analiso mais de 100 gráficos todo dia. Imagina, todo dia o cara analisa mais. Também que ano passado, não. De ano passado pra cá, eu analisei pouco, né? Porque eu tô trabalhando menos. Então, é isso. O que vale é isso. Você bater o olho e enxergar a figura. Ombro, cabeça, ombro, bateu o olho, enxerga. Fundo duplo, topo duplo. Couple handle. Os setups, a mesma coisa. Qualquer configuração, você tem que ter ela na cabeça. Não precisa ter simetria. Não precisa de simetria, tá? Então, é simplicidade na análise. Não tenta complicar, não. Quem complica, dança. Então, canal de baixa. Isso aqui é o que? O que une os topos no canal de baixa? É LTB. Linha de tendência de baixa. E quem une fundo? É a linha do retorno. Então, a linha de retorno, ela vai ter tanto no canal de alta, né? Canal de alta, ó. A linha de retorno fica em cima. E a linha de tendência de alta embaixo. É fácil. Linha de tendência de alta embaixo. Linha de tendência de baixa em cima. Tá? Unitor. Tudo bem? E aqui também. O canal de baixa pode surgir vindo de um movimento de baixa ou vindo de um movimento de alta, tá? Surge o canal de baixa. Beleza? Tá explicado aí? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, vamos lá, então, no meu livro novo que eu tô fazendo, né? Deixa eu só excluir isso aqui. E aí, programinha difícil. Pronto. Tá vendo? Linha de retorno. É uma linha traçada paralelamente à linha de tendência. Tendência de alta ou tendência de baixa. E liga os extremos opostos. Cria um corredor, que pode ser um canal de alta ou um canal de baixa. Então, linha de retorno, canal de alta. Linha de tendência, tá? E aqui os exemplos, ó. Ó, no IBOV. Olha que bonito. Ó. Lawson, 60 minutos. Qualquer prazo, tá? Ó. Precisa tocar certinho? Não, cara. Bater o olho viu, tá valendo. É isso que importa. Aqui. No Bitcoin. 26 de fevereiro. Ó. Entra 15 do Bitcoin. Olha que beleza. Uma linha de tendência de alta. Um canal de alta vindo de movimento de alta, ó. E deu continuidade à alta. Aqui já é um canal de baixa, ó. No Eurodólar. No Forex. Tá vendo? Que bonito. Aqui, BBAS. Também, ó. Canal de alta. E aqui na home, tá? Outro detalhe importante. Quando um canal é penetrado pra cima ou pra baixo, costuma-se dobrá-lo para obter novas projeções. De suporte que a gente tem. Então, canal de alta. Se ele romper pra cima, eu dobro pra cima. Se ele romper pra baixo, eu dobro pra baixo. No caso aqui, eu rompeu pra cima, eu dobrei pra cima. Tá vendo? Eu vou pegar amplitude. O que é que é amplitude? Já que são linhas paralelas, qualquer distância entre a LTA e a linha de retorno vai ser a mesma. Então, essa distância é a mesma. Porque são paralelas. Aqui é a mesma coisa. Então, eu dobro pra baixo, porque ele rompeu pra baixo. Se eu rompesse pra cima, eu dobro pra cima. Tá vendo aqui, ó. BRFoods diário. Rompeu pra cima, eu dobrei. Tá vendo, ó. Dobrei, bateu lá. Olha aqui como bateu. Perfeito. E o pullback perfeito aqui. E novamente, essa linha aqui, ó. Servindo de suporte agora. E aqui eu dobrei pra baixo. Porque ele rompeu pra baixo o canal de alta. Tá vendo? Olha como bateu aqui, ele segurou. Tá entendendo? Beleza? Esse é o livro que eu tô fazendo, né? Tô aprimorando. Aliás, já existem os livros, né? Só que agora tá ficando 10 vezes melhor. Tá? Tô colocando muito mais exemplos. Então, olha lá o Bitcoin. O que o Bitcoin tem? Um canal de baixa dentro de uma tendência de alta. Então, teve a pernada de alta, o canal de baixa. LTB, unitopo. LTA? Não. Linha de retorno? Sim. Então, LTB aqui. Linha de retorno aqui. Porque muita gente fala que isso aqui é uma LTB. Tá? Não é. LTB é unitopo. Guarda isso. LTA, unifundo. Tá? Então, olha o Bitcoin. Rompeu. Como é que vai dobrar? Palex? Isso. Como é que dobra, pessoal? Olha só. Como é que eu tracei o canal? Vamos lá. Eu tracei como esse canal? Precisa ser perfeito? Não. Um canal, você tem que tentar unir a maior quantidade de topos e fundos. Então, eu pego aqui. Mais ou menos. Aqui eu vou unir alguma coisa? Não. Aqui eu vou unir? Vou. Aqui, ó. Eu vou unir esse aqui, esse aqui e esse aqui. E aqui embaixo? Eu vou tentar unir também, ó. Mais ou menos. Tá vendo? Esses fundinhos. Pronto. Pode deixar assim o canal. Tá? O canalzinho tá perfeito. Beleza? Aí, se tivesse só no início. Ah, no início, quando o canal tá começando, você ainda não sabe se vai ser um canal ou não. Aí, seria aqui, ó. Tá vendo? Esse era aqui e esse aqui assim, ó. Ó. Aí, por enquanto, uniu esse com esse, esse com esse. Aqui, manteve, mas aqui não, ó. Tá? Então, se quiser deixar assim, é um canal também. Não teve menos teste na linha de suporte, né? Que seria a linha de retorno. Tá? Mas não tem problema. Tem vários jeitos de traçar. Se eu quiser agora colocar outro canalzinho aqui, ó. Unindo mais aqui. E aqui eu vou tentar pegar esses fundinhos. Também não tem problema. Por quê? Porque eu posso usar o gráfico de linha também, tá? Em vez de usar o gráfico de candles, eu posso chegar e colocar um gráfico de linha aí. Sem nenhum problema. Tá? Porque o gráfico de linha vai mostrar só os fechamentos dos candles, tá? Do preço, do pregão. Então, eu vou deixar esse aqui, tá? Como é que eu vou dobrar esse canal? Fácil, ó. Eu pego a ferramenta de canal, né? E vou fazer isso, ó. Ó. Coloco aqui em cima. Mais ou menos, vou colocar um pouquinho maior, só pra poder dobrar, ó. E faço isso, ó. Ó. Olha lá. Bateu pertinho e que entrou venda. Coisa linda, palé. Então, ele não rompeu pra cima, eu dou o álbum pra cima. Então, essa distância daqui até aqui, vertical, é igual a essa daqui até aqui. Pô, se também é assim, ó. Se você quiser fazer a distância de ângulo reto, como seria o ângulo reto? Ó. Esse aqui é um ângulo reto, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Aqui é um 90 graus, né? Tá vendo? Isso aqui é 90... Eu adorava geometria, pessoal. Eu era apaixonado por geometria plana. É igual a essa. Tá, ó. Ángulo de 90, né? Tá. Beleza? Então, isso aqui é igual a isso aqui. O canal tá dobrado, bateu certinho, treidaço. E eu falei que era o alvo aonde? Né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ó. O alvo era aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar. Pronto. Agora sim. Ó. É a ferramenta de desenho, tá, pessoal? Que eu uso, ó. Aí, às vezes, ela dá pau, buga. Buga não. Eu demoro a ver o negócio. Ó. Bateu perfeitinho. Então, olha só que coisa legal. Você teve o topo anterior junto com a linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa não. O canal dobrado, tá? A projeção do canal. Linha de tendência de baixa é essa aqui. Essa aqui não é nada, tá? É apenas o canal dobrado. Ó. Então, aqui foi o quê? Uma zona. Guarda isso. A gente tem que trabalhar com zona, não com número exato. Zona. Ah. Então, aqui é a zona, tá? Ó. Aqui, ó. Então, isso tudo é uma zona que o preço pode segurar como segurou por enquanto. Tá esticada. Aqui foi a entrada no rompimento. Ontem eu falei no vídeo de fechamento e durante a minha... No meu Instagram, o Bitcoin tava batendo aqui, ó. Eu falei, se romper, quais seriam os alvos? Esse aqui primeiro foi onde parou ontem, tá vendo? Olha lá. Um. Depois aqui. E depois aqui. Onde finalmente ele... São os três topos, ó. Um, dois, três, tá? Então, trade-aço. O que eu falei ontem também? Deixa eu só apagar aqui. Eu falei que você poderia entrar no fechamento do candle de ontem. Então, fechou 21 horas, você compraria. Ou marcar a máxima e hoje na superação da máxima de ontem você comprar. Trade-aço, né? Trade-aço. Lindo, lindo, lindo. Tá? Também seria a opção que é um rompimento válido, né? É um rompimento válido, tá? Chegou a dar um lucro de 8,5. 8,5, tá? Ou jogava nos 60 minutos. Porque aqui não tem como comprar. Por quê, Palex? Porque aqui é subjetivo essa linha. Cada um traça de um jeito. Eu vi que eu fui comendo um pouquinho aqui. Eu não peguei nessa máxima. Tá vendo? Então, não tem como comprar um centavo acima, um centavo abaixo, 10 centavos acima, 10 abaixo. Então, o que você faz? Eu vou tentar melhorar essa entrada. Eu vou jogar onde? No intra 60. Pra ver se no rompimento dessa linha, eu tive uma entrada aqui. Então, olha lá. Essa aqui é a linha, tá? De tendência de baixa do canal. Então, como é que eu faria a entrada aqui? Pelo diário eu já mostrei muito só que não deu. Olha aqui. Você traçaria esse topo. Olha lá. Então, ontem, ao romper esse topo, foi a compra. Tá vendo? Aqui já era possível. Não estava esticado. Estava mais objetiva a entrada. Entendeu? E aqui foi um setup power breakout que ontem eu mostrei pra vocês também. Um power. Tá vendo? Marca os dois terços da lateralização e foi embora. Lindo, lindo o trade também. Tá? Ah, e se eu quisesse no intra 15? Mesma coisa. Joga no 15. Ó. Vamos olhar. No intra 15. Ó. No intra 15. Deu pra pegar aqui? Não. Por quê? Porque ele estava esticado. Ele veio direto. Não se compra esticado. Aí o que você tem que fazer? Esperar um pullback. O que é um pullback? É um retorno. Onde é que teve pullback? Só veio ter pullback aqui, ó. Nessa região. Olha o que é o pullback. Ele fez essa máxima, veio aqui. Isso aqui é um pullback. O que é que eu falei ontem naquele gráfico que você pode usar sem médias? Que a primeira superação de máxima após um pullback é a compra. Né? Essa máxima aqui é a maior. Essa é a menor. Marca a máxima dele e comprou aqui. Foi embora. Aqui foi a entrada ontem também, tá? Seria uma entrada válida, ó. Isso aqui foi um pullback. Tá? Ó. Olha o lucro, ó. Chegou a dar. Tá vendo? Então você antecipa a entrada no intraday. E aqui? Outro power. Outro power breakout, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo? No 15 não chegou a dar 10,5. O ideal são 10,15,5. Então joga no 5 minutos. Vamos ver o 5. Peraí, voltou. Geralmente é um breakout no 5. Aqui. Tá vendo? Ó. Põe a entradinha também, ó. Olha lá. Aqui. Então tá aí explicado, tá, pessoal? Linha rápida, canais de alta e canais de baixa e como dobrar o canal e atingir o objetivo dele. Ok? Entenderam? Então é isso. Um abraço. Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo de fechamento, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida escreve aí embaixo. E agora eu vou lá ver o outro vídeo de ontem, se vocês escreveram alguma coisa do setup e power breakout pra eu ver se tem alguma sugestão de aula que vocês queiram, alguma dúvida pra eu fazer os vídeos, tá? É só escrever aí embaixo. Se puder comentar, escrever, eu agradeço. Compartilhar, curtir aí o vídeo. É importante pra mim aí pro canal, tá? Até mais.